Amanda perdeu a vergonha, perdeu? Perdeu, que ela tá fazendo armoço, ó. Caminhonete furacão, galera, ó. Rapaz, mas vamos falar, que pintura, hein? Não. Hã? Caminhonete do Thiago já tá mexendo nessa peça aí, né? Eu já tô instalando a bateria aqui atrás, gente, ó. Tá pra preço doar, meu, só. É, pra não queimar o friso, né? Olha só o bacão, ó. Tá com o sodó com essa caminhonete. Olha aí, ó, mostra lá, ó. Eu falo aqui, tudo que é bem feito, dá trabalho. Tem um palmo, dois palmos, três palmos. Três palmos de paralama. Então, gente, ó, ó a largura desse paralama. Sonho que você tava no evento de novo. Que eu tava no meu evento e os caras perguntaram pra mim o que que eu tava achando. Sabe o que que eu respondi no sonho? De volta na oficina mais raiz do Brasil. É um prazer ter vocês aqui com a gente novamente. Então, vamos que vamos pra mais um super giro aqui na oficina e mostrar o que aconteceu nesses dias que eu, o Wilson e a Amanda ficamos fora. Então, simbora pro vídeo, galera. É, galerinha, de volta na oficina mais raiz do Brasil. E aí, rapaz, a Amanda perdeu a vergonha, hein? Perdeu? Perdeu, que ela tá fazendo a almoça, ó. Dá uma olhada no almoço aqui. Vamos lá, galerinha, ó. Aqui nós mostra ao vivo, ó. Ó o franguinho. E o franguinho na panela. Aqui na panela, ó. Um abobrinho, ó. Cambodhé. E feijãozinho, arroz tá ali. É isso aí. Ó a facinha que a turma gosta. É, aí, ó. É assim, é tudo simples, mas feito com muito amor. Eu sempre falo que não adianta ser aquele cara, ah, tem que mostrar o dia a dia. É verdade. As oficinas, o que que eles mostram? Eles mostram só as coisas boas, né? Nós mostramos o quê? Não, você tem que mostrar desde... Nós mostramos tudo que acontece. Tudo que acontece. Desde o top até as coisas que não dão muito certo. E, gente, ontem eu esqueci de agradecer. Eu só não vou lembrar o nome agora, porque a sacola está lá em cima. Mas teve um casal, né, Estevam? Sim. Um casal que foi lá. Com dois meninos gêmeos lá. Eu não tava lá. Ele tava com o óculos da Davi Calil, hein? Tava com o óculos da Davi Calil. Eu queria trocar o meu no dele, ele não quis. Mas você acha que ele é bobo? Então, eu queria agradecer os guardanapos de papel que vocês deram pra nós. Ó, muito obrigada. Já distribuí aqui pra minha mãe, pra Kézia. Todo mundo adorou. Todo mundo ficou feliz e contente. Muito bonito. Muito obrigada, viu? Obrigada mesmo. Eu não tava lá pra receber, mas eu guardei. Ó, Estevam, e novamente, né, deixar bem, bem assim, né, pro povo, né, que não teve esse ano lá em Jatai. O ano que vem, você vai lá, você prestigia. Porque, viu, o povo de lá é muito top demais. E aí, eu tô aqui, ó. Ó que eu tô aqui, galerinha, ó. O bonezão aqui, ó. Não, o povo de lá, o evento deles é top, né? É top mesmo. Só tem a agradecer todo mundo lá. O ano que vem, nós vamos tá lá com eles, prestigiando mais uma vez. E se Deus quiser, esse ano ainda, eu, Calil, Amanda e a Kézia, vai voltar lá. Pai, nós ficamos aqui fora, né? Ele já tá com... Eu falava pra você, né? Você acha que ele não vai arrumar, Felipe? Nós já ficamos aqui fora. Tá, mas vai, vai, tem que arrumar. Vai arrumar. Mas vamos mostrar carro velho, né, gente? Vamos mostrar carro antigo. Ó, os meninos tá tudo dormindo, ó. E aí, José? E ó, eu falei pros meninos que os adesivos que nós ganhamos ia vir pra porta, mas a raiz tá aqui, galera, ó. É, galera. Falta alguns ainda. Falta alguns ainda, ó. Já pronto, né, vamos colocar. Já tá na garagem de outro 73, o adesivo do Jaca, do Fiapo, da Inject Solution. E é isso aí, rapaziada. E as injeções da Inject Solution são boas, hein? São boas mesmo, hein, Wilson? É, os meninos tá de... Eu vi lá o funcionamento, é top, hein? Ó, o empalão roncando grosso. Não, liso, né? Liso, e quem não viu, entra no nosso Insta, que tá lá o vídeo. Que tá lá o vídeo lá. E, Wilson, rapaz, ficamos fora esses quatro dias e a oficina deu uma mudada, hein? Não, vamos mostrar, né? Ó, o Jaime tá todo vapor aí, né, Jaime? Ganhou até o boné, né, Jaime? Ê, Jaime, irmão! Aí, ó. Então agradece a turma aí, ó, já tá aí. Aí, galera, muito obrigado pelos presentes que presentearam nós aí. É verdade. Nós ficamos todos contentes aí. Tudo feliz, né, Jaime? É, isso aí. E você, tá mexendo na porta de qual aqui, Jaime? Essa aqui é da F100 vermelha. Da vermelha. Galera, ó. A... Furacão. A caminhonete furacão, galera, ó. Rapaz, vamos falar, que pintura, hein? Não. Hã? Nós saímos daqui, ela tava no fundo, Wilson. Tava no fundo, já tá pintada, já tá pintada as portas. Ó... Agora vai vir pintar o capu dela. O capu tá pintando, ó. O... O Samuel tá... O Samuel só tá alisando esse paralama pra pintar, ó. O capu, o Samuel já preparou ali, ó. Já preparou, já vai pintar. Daqui a pouco o Gordinho vai tacar a tinta nele. E esse aqui nós vamos filmar, porque como nós não tava aqui, o Calil e o Gordinho arrepiaram no final de semana, rapaz. Essa caminhonete, ó. Dá uma olhada de traseira, ó. Ó as cinco janelas agora, hein, Wilson. Não, agora ela creteu, hein. Olha só, galerinha. Dá uma olhada. Nossa, ficou bonita, hein, Wilson. Ficou. Olha que coisa mais linda, rapaz. Ficou bonita. Caminhonete ficou boa. Então agora vai saindo essa caminhonete. Vai saindo. Ó. Galerinha tá empenhada aí, ó. Todo mundo mais tem. Olha o Calil aí, ó. Fala aí, Calil. Fala aí, Calil. Fala, Calil. Beleza? Galera perguntou do Calil pra caramba lá no evento, né, Wilson? Perguntou do Calil, do Gordinho. Perguntou de todo mundo, né? De todo mundo. Olha lá o Gordinho, ó. Super Gordinho. Aí, ó. É, garoto. É isso aí, gente. Então vou mostrar um pouco de cada. A caminhonete do Thiago já tá mexendo na tapeçaria, né? Eu já tô instalando as baterias aqui atrás, gente, ó. Já comecei a instalar, ó. Pronto, som desligado agora na imã da barra. A caminhonete do Thiago também, ó. Já tô fazendo a elétrica dela, ó. Vou instalar duas baterias. Vai ter uma bateria lá. Eu tô aqui. O Thiago, que é da tapeçaria... Santo Antônio. Santo Antônio, rapaz. Fala, Thiagão. Bom dia. Bom dia, bom dia. O Thiago também já tá colando os feltros aqui, ó. Pra ficar top, né? Que essa é a manta, né, esse aqui? É a manta. E, rapaz. Eu já tô fazendo os terra dela, ligando tudo o chicote, né? Rapaz, e aí assim vai, né? Assim vai. Eu trouxe a mantinha aqui na turbina. Olha que bonito que ficou, hein? Isso aí, ó. Wilson, cada dia que tá passando a parte tá ficando mais bonita, hein, ó. Cada dia vai ficando melhor, né? Rapaz. Fala que os carros nossos, cada dia vai ficando melhor. O Cid tá empenhado aqui no polimento da C10. O Cid já tá polindo a C10, ó. Olha que C10 bonito, hein? E, ó, é o capricho do homem, Wilson, ó. É, pra não queimar o friso, né? Porque a C10 já tá no jeito também, né? No jeito. Ó. A caminhonete. A luivinha. Rapaz, a luivinha ficou. Rapaz, que cor que ficou isso aí, Wilson. Dá uma olhada nisso aqui, gente, ó. Quer ver? Vou até passar um pano aqui, ó. Pega a licocídia ali, ó. O Wilson, que cor que a luivinha ficou, rapaz. E, ó, viu? E, ó, como que ficou o peito dela. Ó, o detalhe do desenho do peito que o Calhio fez, hein? Não, o Calhio, pra você, mandou bem, ó. Olha aí, galera, o peito. E o Calhio, tá ficando bom nos desenhos ou não, Wilson? Tá. Olha aí, galera. Pera aí, fica com o paninho. Tem outra ali ainda, ó, pra mostrar pra galera. Olha só, galera, ó. Olha o peito dessa caminhonete, como ficou bonita. Aí, Elvis. Ó a luivinha aí, ó. A luivinha tá chegando, hein? E, ó, galera, ó. Vai ser vidro colado, ó. Pra dar aquele tchan, né? Bonito, né? Verdade. E esse aqui é o gigantinho, galera, ó. Também no vermelho, ó. Olha só. Dá uma olhada. Meu Deus. Esse aqui é o vermelho mais puxado, né? Olha que pintura, ó. Esse é o maçã? Esse, Wilson? Os dois é maçã, né? Esse aqui é o... Só que a tonalidade muda um pouquinho, né? Olha só que bonito ficou. Hã? Rapaz. Olha isso, galera. Tô bonito, hein? Nossa. Cresceu na panela, hein? Cresceu. Então, gente, cada um vai melhorando, né? Vai ficando bom, né? Vai ficando bom. A Marta Rocha. Voltou na tapeçaria. Voltou na tapeçaria. Aí, gente, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um cofre aqui, tampando esse motor. Pra ficar mais envolvente. É, porque o Henrique falou, não, eu queria que você fizesse um cofre aqui, tampando esse motor. Então, gente, de andar, ficou gostosa de andar. Ó. Dá uma olhada aqui, caminhonete, ó. Olha como que ela tá lindona, hein, Wilson? Tá bonita? Eu vou... Mostra a interna pra galerinha. Vou até... E, ó, olha as tiazinhas que a gente fez. Aí, ó como que ficou boa. Dá uma olhada. Não, mas essa caminhonete, ela chega chegando mesmo. Se eu abaixar ela, ela fica show de bola, né? Não, fica mais bonita ainda. É. E a interna? Abre aí pra galera ver como que ficou a interna dela pronta. A interna dela, gente, ó. Ó só, pessoal, ó o papelãozinho, ó. E o Henrique já botou o som, já, rapaz. Já botou o som. Olha só o bancão, ó. Ih, rapaz, tá com o show-dog essa caminhonete. Tá cheio de dedo, né? Tá. Então, ó. Ó a tampona aqui, ó que bonita que ficou, ó. Essa aqui tá mais moderna, hein, Wilson? Tá. Olha só que bonita que ficou. E viu? E o bicho chegou aqui falando, Nossa, Tevó, olha como que ela ficou tirando. Não, mas viu? Conseguiu tirar aqueles craqueladinhos que ela tava ali atrás. Olha que bonita que ficou. Ah, eu falo aqui, cada uma, né? Vai ficando uma melhor que a outra, né? Agora fala um negócio pra mim. Essa baixadinha no Capu, É, das Marta Rocha. É das Marta Rocha mesmo, né? É, isso aí você tem que fazer, sabe? Então, gente, dá uma olhada nessa pintura. Não, esse vermelhão ficou, ficou sensacional. Sensacional mesmo. Então, gente, essa caminhonete agora vai fazer isso aí, né? Vai fazer o cofre do motor, né? Pra deixar mais bonitona. Pra deixar mais bonito. E eu falo que vai ficando bom, né? Vai ficando bom. Olha só a pintura disso aqui. Não, isso aqui... Ah, e vou mostrar as portas também da boca de sapo, né? Olha. Olha que coisa mais linda. Mas a do Elvis, eu fiquei de cara com esse vermelho, Wilson. Não, ficou bonita, né? Meu Deus do céu. O Gordinho não tinha mostrado pra mim o teste desse... É, também o Elvis levou tudo embora? Levou, não. Dá uma olhada. Ficou linda, né? Ficou linda, linda, linda. Na cadeira dela. Ó. Ah, rapaz. E o vingão panorâmico ainda? Meu Deus do céu. Então, gente, ó. Vai mostrar as portas dela? Ah, da... Da boca de sapo. Da boca de sapo, ó. Ó. Dá uma olhada, gente. Que pintura, ó. Ó. Rapaz, isso aqui, ó. Nem puliu, já dá pra vencer na porta aí, ó. Já dá pra ver. Isso aqui é a hora que pulir, velho, ó. Hã? Ó. Ó lá aí, ó. Mostra lá, ó. Dá um alô pra galera. E aí, galera, beleza? Vai. Tá, show de bola, né? A outra lá também, ó. A outra aqui, ó. Afinal de contas, a WKL mostra ao vivo, né? Já mostra o franguinho na panela e já vem em casporte de lambuja. Ó. Olha que bonito, hein? Aí agora vamos ver lá com a... Solúcio, né? Injeque Solúcio. Injeque Solúcio pra gente colocar... Já um sistema de injeção nessa Blazer V6zinha, né? É verdade. Que é câmbio automático. Vai ficar filé, filé, filé. Vai. Mas o Wilson, a Pache, eu tô de cara também, hein? Não, tá ficando bonita, né? Meu Deus do céu. Tá, a gente vai mexendo nela, né? Mas vai... Então agora eu já tô ligando o chicote. Já pra ela roncar o motor. Não é verdade? Agora... Rapaz, vamos falar que é... Olha a boca de capa de cabelo. A altura que tá isso aí, Wilson. Baixinha, né? Meu Deus do céu. Olha só. Imagina a hora que tiver com a caçambinha, os para-lama montado. Não, vai ficar louca demais. Olha a altura, galera. Mas, viu? Falar um negócio pra você. As janelas realçou muito mais agora que pintou. Mudou a cara. Ô, louco, Wilson. Olha isso aqui. É, galera. E nem fala que foi você que fez essas janelas aí, ó. Olha, galera. A gente... Você fala que é original, rapaz. Hein? Tem hora que a gente acerta, né? A gente erra também. Não vou falar que nós somos perfeitos, né? E olha só, gente. Eu falo aqui tudo que é bem feito dá trabalho. Né? É verdade. Olha essa pintura, velho. Olha só, galera. Olha o painelzinho. Como que ficou bonito aqui também, ó. E a hora de colocar as coisas cromadas aí dentro? Rapaz, e pensar que ela era laranja até esses tempos atrás. Olha como que ela ficou mais bonita, gente. Ficou mais bonita, senhor. Eu achava que era difícil de deixar essa boca de sapo mais bonita, mas ela ficou, viu? Ficou. Olha só. Ficou mesmo. A hora que tacar aquelas peças... Aquela bocona cromada aqui na frente, hein? Vai ficar show de bola, né? O bigode escrito Chevrolet. Ah, não. Rapaz do céu. Não vai ter boca pra ela, não. Não, não vai ter mesmo. Hã? Vai chegar soprando com tudo. Vai chegar soprando mesmo. De acordo, né? Então é isso aí, galera. Ó, a gente vai fazendo, vai esfeitando, vai deixando bonita, né? Não é fácil, né, Jair? Não é muito fácil, não. Não é não. Não é muito, não. Não é fácil. Não é fácil, não. Mas a gente tava daquele jeito. A gente gosta, não tem jeito, né? É verdade. Então, uma vez, só agradecer aí a estadia que a gente teve em Jatai. Rapaz, eu vou tornar a dizer, o povo de Jataias é muito top demais. Pelo amor de Deus. Pensa num povo acolhedor, rapaz. Olha lá o Geiso, né? Que... Geiso não. O Laser. Você tá pensando já no Encontro de Santa Bárbara? Geiso tá falando com você. O Laser que acompanhou nós lá, deu uma assessoria top pra nós, né? Pelo amor de Deus, levou nós lá no Auto Center dele. Deu presente pra nós pra eu colocar no pneu do meu carro pra não furar mais, né, Wilson? Vamos falar com você, o homem é top demais, né? É top demais. O homem é top. Então é isso aí, vamos mostrar mais aqui um pouco, né? Vamos lá. A Pantera também já tá... A Pantera já tá tudo, ó. Já tá com... Montada, né, ó. Feitinho, ó, snipers, ó. A direção, como você viu da outra vez que eu fiz, ficou boa. Olha lá, galera, ó. Já livrou do escape onde tava... Sim, onde tava pegando, né? Pegando tubagem lá. Não, Fábio, você ficou bom demais. E a tubagem nova ficou bonita também, hein? Ficou bom. Ficou show de bola. Vai saindo, devagarzinho os carros saem, né? Essa C10zinha aqui também, ó. Vamos colocar a roda nela. Que não é essas rodas aqui, viu, galera? Não é essas aqui, não. Vamos tirar fora esse retrovisor. Retrovisor. Vai colocar um mais chique. E aí, eu vou te falar... Vai ficar boa, hein? E aí, Cid, tá ficando bom? Aí, o Cid já tá com o boné novo que ela ganhou, rapaz, aí, ó. Aí, galera, da Sudoeste, ó. Aí, agradeceu o Rogério da Sudoeste aí. Com certeza. É, rapaz, eu vou te falar... E filmamos a entrega dos carros dos meninos lá também, que entregou uma Apache ao vivo lá pra galera, rapaz. É, a Sudoeste é daquele menino que fez Apache, né? Apache? Ó, os meninos são bons, sabem trabalhar. Tinha Apache no Brilhante, tinha Apache no Ratão. E eu vou falar, os caras tá de parabéns, viu? É verdade. Eu falo, eles sabem a dificuldade que é fazer um carro. E a gente trocou muita ideia lá, aprendemos muito com eles, viu? Manda um abraço também pro Ricardo e Cassilândia, que teve com nós lá, rapaz. Um abraço pro Ricardo. O Ricardo falou assim, é nóia de caminhonete, hein? E nós vamos visitar o barracão dele lá. E o Ricardo falou que a hora que nós for, é pra passar lá, que ele vai fazer um pé de frango pra nós lá. Mas nós tá esperando. É isso aí, vamos falar com o... Super Carlos. E aí, Carlão, como é que tá? Rapaz, você tem massa até na... O Carlão tá com massa até na cara, rapaz. Não tem como, né, Carlão? Não tem como. Ó, o Carlão tá já acabando esse... O estribo. Já acabou lá também o... Paralama, né, Carlão? E esse, esse paralama aqui, ó... Vamos pôr ali pra vocês verem a brutalidade que ele é, ó, né? Não, e pro povo ver que o Carlão trabalha... Olha o chão como que tá aqui, Wilson. Ó. Cê tá doido, rapaz. Dá uma olhada na brutalidade dele. Olha o tamanho do bitel. Quanta mão aí pro povo ver, mais ou menos, só pra ele ter uma noção. Ó. Tem um palmo, dois palmos, três palmos. Três palmos de paralama. Então, gente, ó. Ó a largura desse paralama, ó. E o Calil falou que cês trabalhou nele, né, Carlão? Fazendo um design... Tem um design fechado, né? É, né? Tá vendo? Então, o design aumentou mais a parte de baixo. Então, fez um design diferente. Diferente. Aí, galera. Por isso que eu sempre falo que esse caminhonete é nosso. Nenhuma é igual a outra. Nenhuma é igual, não é. Igual o... Eu falei pro Calil. Falei, Calil, nós temos que crescer ali. Aí o Calil já pegou a ideia. Já pôs na cabeça, né, Carlão? Cês fizeram, né? Aí executamos ele. Eu falo que aqui é uma equipe, gente. Aqui ninguém sabe mais que os outros. E uma coisa, ó. Quatro dias que a gente ficou fora. Olha como que teve atualização. O menino, eu falo assim, eles rasgou a camisa, assim, ó. Igual o Superman, ó, que arranca aí e sai voando. Não, ele rasgou a camisa e falou, vamos trabalhar, né? Vamos pra cima. Então, gente, é igual eu falo, tem que trabalhar mesmo, tem que ir pra cima, né? Tem que se empenhar, né? A vida não é fácil. Tem aqueles aproveitadores, né? Que gostam de aproveitar da gente. Mas eu falo que Deus... Vai livrando, né? Ele vai caminhando, vai mostrando, né? E no final dá tudo certo. É verdade. Então... Show de boliche? Ficou bom o vídeo de hoje? Meu Deus do céu, acho que a galera já teve... Vai quem chegou aqui, ó. A sirene, hein, rapaz? Ah, a sirene. Começa então, chega chegando. Chama. Ó. Toca aí comigo, pra não te ver, já faz isso. Bons dias, bons dias. Tudo bem? Viu? Ganhamos tanto presente. Você ficou feliz seu guarda-mapim? Lógico que eu fiquei. Eu adoro coisa de casa. Já coloquei lá, separei, já fiz o Cali e o guarda-os dele. E os bonés do Cali, você viu o coletinho que o Cali ganhou? É, ficou chique, disse que vai usar camisa xadrez. Ó, rapaz, ó, cowboy. Ó, e tô ouvindo porque já recebi a notícia que o almoço tá pronto pra gente almoçar. Ah, então... Então o franguinho na panela já tá pronto. Então é isso aí, galera. Então, gente, ó. Hoje eu vou te falar, Ana, vai filmar até o almoço, né, Estevam? Vamos filmar ali embaixo, ali, a galera. A gente vai filmar a hora mais feliz que é a hora do almoço. É verdade. É isso aí, então. Mas, viu, então antes de a gente descer pro almoço, qual que vai ser a palavra do dia hoje, Wilson? A palavra do dia, eu falo que é assim, ó. É... A recepção, né? Recepção. Porque a recepção que nós tivemos em Jatai foi de cair o Cusco. Foi de cair o Cusco. Já no início, chegamos, chegamos, chegando de Landauzão. Por favor, antes de falar, vocês vão assistir o vídeo do Landau lá chegando, que o laser foi buscar nós, né? Fomos lá no Auto Center dele, mostramos o seu sonho lá. Meu sonho tava lá, rapaz. É bonito demais, filho lá, hein? Meu sonho tava lá. Bonito demais. Mas isso é bom demais, né, Estevam? Meu Deus, não tem nem o que falar, rapaz. Eu fico toda hora sonhando, rapaz. E eu vou te falar uma coisa, sabe o que essa noite eu sonhei? Sonhou que você tava no evento de novo? Que eu tava no meu evento e os cara perguntou pra mim o que que eu tava achando. Sabe o que que eu respondi no sonho? O compromisso da WKLU é fazer esse evento crescer. Você respondeu isso? Eu respondi isso no sonho. Rapaz. Não, a gente fica doido, né? Não, mas sabe o que que é isso, Wilson? A gente fica tão envolvido com o que a gente vai fazer, porque a gente se propõe, né? Não é à toa que a gente sai da nossa casa, vai pra outro estado. Rapaz, essa noite foi uma sonhadeira, Estevam. É mesmo? Eu sonhei que tinha um bicho andando no meu braço. Aí acordei batendo, falei pra minha, nossa, tem um bicho na minha mão. Aí minha mulher falou, não, você deve tá cansado. Enquanto eu não revirei, levantei o colchão, olhei. Não ficou sossegado. Fui lá, passei a arnica no braço. Aí depois eu fui descobrir que era uma etiqueta do travesseiro que eu relei nela e eu achei que era um bicho. Aí eu dormi de novo, eu sonhei que eu tava lá no evento e os cara perguntou, o que que você achou do evento? Aí eu respondi, ó, meu compromisso com esse evento aqui é fazer eles crescerem cada vez mais. Olha que legal. Olha só, no sonho a gente preocupa, né, rapaz? Mas sabe o que que é isso? Eu acho que é o que nós ficou conversando e maquinão. O que que nós vai fazer o ano que vem? Não, gente, eu falo que é bom demais. Quando você é tratado num lugar bem tratado, você nunca esquece, né? Jamais. Você não esquece, você vai ter história. Ai, manda um abraço também pro gaúcho doido do hotel, rapaz, do hotel Rio Claro. Rapaz, o homem é demais da conta. Eu vou falar de você, nós comeu aquela comida lá na barraca, uma comida boa, né? Meu Deus, só agradecer a galera da Perfil. O Armando, o Adriano, todo mundo, todo mundo. Ali eu falo assim, o ruim é bom. Imagina os bons, então. Meu Deus do céu, os bons é mió ainda. É pra lá de mió. É pra lá de mió. Então tá bom. Então já já vamos filmar ali um pouquinho a galera na hora boa. Na hora do almoço. E é isso aí. Show de bola, então. Show de bola, Wilson. Então valeu, tamo junto. Valeu, tamo junto. Em 2025 já tá aí, vamos tá lá de novo. Vamos se programar pra não levar os carros. É isso aí. Valeu. Valeu, Wilson. Tamo junto. Então é isso aí, pessoal. Então vocês ficaram um pouquinho do que aconteceu nesse final de semana que eu, Wilson e Amanda estivemos lá no Goiás, precisamente em Jatai, no evento dos meninos. Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. E se liga na WKL, Oficina Raiz do Brasil, pra você chegar de líder, ó. Já sabe. Se inscreve no nosso canal. Ativa o sininho de notificação, que ó, a GMC Marta Rocha tá cada vez mais bonitona, hein, gente. Então é isso aí. Muito obrigado por quem acompanhou mais esse vídeo, ó. Não posso deixar de falar. A ação do Fusquinha, galera. Tô deixando aqui, ó. Então clica aqui no QR Code que ele vai te jogar lá pro site. Já faz sua fézinha. Que a ação do Fusquinha, ó, tá decolando. Tô deixando aqui pra vocês mais um link. Então clica aqui no próximo link. Fica ligado no canal da WKL, que é só sucesso. E muito obrigado por você que esteve aqui com a gente. Acompanhou os nossos vídeos lá de Jatai. Eu vou soltar aqui. Eu não sei se ainda já saiu, se já vai sair. Mas fica acompanhando aqui que a cobertura que a WKL fez já vai tá no ar. Certo, galerinha? Então, muito obrigado. E já sabe, né? Segue o líder. Valeu! Tchau, tchau.